Tem um ditado que diz que todos os professores são eternos, mesmo que por alguns momentos. Porque o tempo apaga o giz, mas reforça o conhecimento. Eu penso no mundo como uma sala de aula, onde as pessoas mais inteligentes são as que sabem que o aprendizado nunca termina. Elas entendem que a diferença entre instrução e sabedoria, só a vida ensina. E aqueles que dedicam a sua vida a ensinar o que aprenderam, mais do que sábios, são eternos alunos. E por isso, verdadeiros professores, que além de números ensinam valores, além de letras escrevem uma nova realidade formando sonhadores. Até hoje, se eu fechar os olhos, eu lembro de quem abriu diante de mim esse mundo, começando pela porta da sala de aula. Todo escritor precisou de um professor para aprender a ler. Todo médico deve a sua vida acadêmica aos professores. Todo engenheiro só construiu sua carreira graças aos mestres ensinando. Independente do que você vai se tornar ou se tornou, cada professora, cada professora é o início para você chegar aonde quiser. O que você aprender vai te levar a vários lugares, mas principalmente vai te levar a ser o que você é. Então, mais do que qualquer lição, o que a gente tem que aprender em relação aos professores é a gratidão. Por isso, nosso dever, mais do que parabenizar o professor, é agradecer.